Adivinha quem é? É um amendoim Adivinha quem é? Uma pedra de gelo Aquela pessoa que não fala nunca mais comigo Tu não sabe quem é? Acho que tu vai lembrar agora Lembrou? Não Eu fiquei mais curioso ainda Lembrou não? Não Certeza, agora vai Jefinho? Você estranhou com alguém Que vergonha, desculpa Não, não é mesmo, não fechou É ele mesmo É ele? É esse bicho mesmo Oxi, meu irmão, e como é que tu não vai conhecer o gemido Falou de tu aqui pra carai Ele tá correndo agora Tava Tava Tu não lembra não, olha pra mim Jefferson, quero rolar É lógico Tu não lembra não daquela noite? Só aqui, estourando Quem? Em quem? Em tu, porra Tu lembra sim, menino Tu tá lembrado, porra Porque tu tava muito doido, porra Será? O que mais eu falei Tchau Tchau Tchau